Fala, né? Eu já tenho um daqui, né? Então, bora lá. Aqui no Pikachu não tem quase nada pra fazer. Então, bora fazer só um turnê. Que eu vou aparecer na comunidade do Pikachu. Eu vou conhecer. Ah, vou gravar um vídeo pra aparecer na comunidade do Pikachu. Tá, a comunidade do Pikachu é aqui. Aqui é o lugar de dança, ali atrás. Vou até tirar uma foto. Pra compartilhar no vídeo. O que é que eu vou aparecer na comunidade do Pikachu? O que é que eu vou aparecer na comunidade do Pikachu? Aqui é o lugar do... Desse negócio aqui, eu não me lembro. Vou até tirar uma foto com esse negócio, né? Esse aqui é o meu primeiro vídeo pra KX3, gente. Mas eu conheci esses vídeos... Conheci esses jogos desde 2009. E aí, eu vou me mostrar pra gente aí, ó. Tá, aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui, tá? Agora vamos continuar tudo aqui. Agora vou trazer esse giratal. Ah, cara. Oh, eu budei esse pétipote. Coitinha, seu pétipote meia xixi. O pétipote meia xixi. Temos esse lugar aqui. Vou sair daqui que não tem quase horas para fazer o jogo aqui dentro. Eu não vou comprar nada daqui, cara. Eu não acho. Ah, Lúcio. O que é isso, Ju? O que é isso? Vou passar o vídeo até sair daqui. Não, eu vou lá. Ali que ia sair daqui. Não. Vou tirar uma foto aqui com o Joãozinho. Vira de frente aí, Joãozinho. Eu vou tirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao ouvir de sair daqui desse lugar, espera aí, galera saí, consegui ligar lá. Eu vou deixar o código aí, ó, Thiago, aí. Aí um negócio 43432, então é com o momento que eu posso aceitar. Eu não vou ativar isso daqui, apareceu o final ainda. Aí você vai pegar meu Google e podemos jogar juntos. Olha o que faz esse barulho, porque é chovido. Eu fico pegando essas árvores de ouro aí, para conseguir o negócio, que é o que eu consigo. Tá, bora aí, bora lá no lugar de casas. Apesar que fazer o turno PKXZ não é T-Bolder. Dez horas, amanhã vai abri-los. Eu posso comprar o outro que eu quero. E aí eu vou ficar sem megawatt. Galera, desculpa o vídeo por aqui. E tchau. Só fiz esse vídeo para aparecer na comunidade do negócio. No PKXZ, a comunidade do PKXZ aqui, ó. Vai. Ó, galera, viadote, ó. Coloca alguma folha aí, ó. Ó. E tchau, fui, galera. Só bora completar os negócios. Dez minutos. Ele tem o meu amigo aqui, ó. O meu amigo de verdade, querido dizer, de verdade da vida real. Então, fui, galera. Eu sou de dar. Que ele goste muito, Sancho. Tchau, galera. Fui. Espera um pouco, hein. Tchau, galera. Tchau, galera. Fui. E aí